Este é um carro que eu normalmente chamo o carro dos primos, porque começou numa prima direita, passou para o outro primo direito e agora são três primos direitos a ter o mesmo carro. O José Formosinho de Sanches e sou proprietário deste Série 2 já de 68. Este carro foi comprado há montes anos por uma prima minha, porque ficou enamorada deste carro por causa da matrícula, que tem as letras iniciais de nome dela, tem o ano e tem o mês em que ela nasceu e ela apaixonou-se por isto, pela matrícula, não foi pelo carro, se não está com o olho neste carro, este carro, à altura de tantas passou, há coisa de uns 25 anos, passou para mãos de um outro primo direito meu que comprou essa prima e ele fica desgostosíssimo porque não tinha chegado às minhas, entretanto andei atrás dele, houve uma altura em que ele me dava o carro, depois houve uma altura em que me disse que havia um neto que estava muito apaixonado por carro e eu nessa altura disse-lhe, pá, paramos já a coisa aqui porque se o neto quer, tem todo o direito, toca a andar, há coisa de meio a duzentos anos, ele falou-me e disse, olha, eu vou vender o monte e tu ainda estás interessado no Land Rover, eu sei, eu estou, é que nem canja, arranjámos um valor para o Land Rover e eu fui lá buscar-o, pronto, a partir daí, foi já na sopa da pedra, porque isto, cada vez que a gente descansava uma coisa, aparecia um buraco atrás. Este Jeep foi restaurado há uns anos, ainda não acabei, praticamente, e foi mesmo quase ao fundo, quase ao fundo, foi tudo desmanchadinho, desmanchado por mim e montado por outro, porque para montar não sei, agora para desmanchar sou ótimo. Eu acabei com este carro ainda há muito pouco tempo, por isso, e este carro hoje em dia já não é um carro para nos metermos em grandes aventuras, porque depois já varia-se uma peça, parte-se qualquer coisa, é uma chatice para a gente arranjar e hoje em dia trazer uma coisa de Inglaterra para cá, nem que seja um parafuso, é um disparate, é uma chatice. . . . . Este carro era um carro que foi usado pelos meus primos durante uma data de ano, um para apanharem as sacas das amêndoas e para ir buscar as botilhas de gás às cidades, pronto, e depois levavam para o monte, era o trabalho que este carro tinha, pronto. Portanto que ao fim de 30 anos, quando desmanchei o carro, ainda encontrei cascas de amêndoas. . . . . . . A que carro é que temos? . . . O nome não vale a pena dizer. . . . Diga, diga. . . . O nome não vale a pena. . . . . . Não, tem-se dizer o nome. . . . O nome do carro, eu digo. . . . . . .